CSA reage na Série C e ganha do confiança de Mazola dentro de Aracaju. Meus amigos do Brasil, o Fluminense perdeu do Vitória em casa e está fundado na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A. Notícias do esporte, notícias do Náutico, informações nacionais. Vamos curtir essa sexta-feira a partir de agora. Você senta, vai preparando aquele café da manhã esperto, cafézinho com leite. Vamos no tradicional, pãozinho, queijinho e manteiga, que eu volto já. Alô meus amigos ligados aqui no canal W.A. Repórter 100. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nesse mundão de meu Deus. Chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro. Rapaz, tem muito torcedor do Fluminense revoltado. Vou mostrar um vídeo para vocês de uma transmissão pelo YouTube. Vocês vão rir, viu? O negócio, o Né, o Né, não pode nem soltar piada. Agora, o Fluminense tem que pagar uma Série B, né? Campeão da C, foi direto para A, né? Esqueço não, viu? Não esqueço não. Olha, gente, vamos começar aqui atualizando os resultados de ontem, né? Na tela, tivemos ontem pela Série A, Fluminense 0, vitória 1. São Paulo 2, Criciúma 1. Olha só, a classificação da Série A na tela para vocês. Os 10 primeiros, Flamengo, Bahia, Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético do Paraná e São Paulo, Bragantino Internacional e Atlético Mineiro, os 10 primários para o Atlético Mineiro de primeiro lugar para décimo lugar. É uma vergonha, meu amigo. Deixa eu ver se tem muita gente com jogo a menos aqui. Não, é o Internacional com dois jogos a menos, blá, blá, blá. Bora para a segunda página. Fortaleza 17, Juventude 16, Criciúma faltando dois jogos com 12. Aí vem Cuiabá, o Vitória foi para 12, o Vasco está com 10 e a zona de rebaixamento Atlético de Goiás, Corinthians, Grêmio e com seis pontos o Fluminense, 12 jogos, uma vitória, minha gente. Pelas barbas dos profetas. É, rapaz, 12 jogos, uma vitória, três empates e oito derrotas. Tivemos... Ah, vamos conferir que amanhã tem Série A de novo, Coritiba e Vila Nova. Vila Nova, aliás, aqui é Série B, minha gente. Série B. Curitiba e Vila Nova às quatro da tarde e amanhã. Botafogo e Esporte às 17 horas. E Ceará e Ituano às 21 horas. Os três jogos deste sábado pela Série B. A classificação da Série B, os oito primeiros. América Mineiro 22, Havaí 22, Operário 21 e Vila Nova 20. O Operário no G4. Quinto colocado, o Santos com 19. O Esporte com um jogo a menos, tem... é o sexto com 19. O Goiás 18 e o Coritiba 18. A classificação do G8, que se classificam quatro na Série B. Olha, tivemos ontem Série C, jogo importante que conta aí pro Náutico, hein. Confiança 0, CSA 1. Eu vi esse jogo, minha gente. O CSA, aliás, dois times horrorosos. Dois times que os atacantes jogam de Bamba, Quixute e Conga. Os entendedores entenderão. Quixute, Conga e Bamba. Eita dano você. O que é? O que foi bom, foi ruim ou não pro Náutico? Bora ver. Náutico 14º com 9. Sampaio com 9, 15º. O Confiança ficou com 8 e é o próximo adversário do Náutico. Confronto direto aí, viu, gente. CSA foi pra 17ª posição, recuperando-se mais ainda na zona de rebaixamento com 8. Floresta 6, Caxias 6 e São José 4. Olha só. Se o Confiança ganha, passava o Náutico. O Náutico caiu em uma posição. Agora a vitória do CSA deixou o Náutico somente a 1 ponto da zona de rebaixamento. Brinquei não, viu? Não brinquei não. Bora chamar a vinhetinha? Pra você deixar o like. Pra você se inscrever no canal. Isso, pra você apertar o sininho pra receber as notificações. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix colaborativo. Que você ajuda o canal, ajuda o repórter. Você tem a oportunidade de incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. Quem não tem intimidade com o QR Code, aqui na tela tem o endereço do Pix. WLaraújo.com WLaraújo.com Fica aqui na descrição de todos os nossos vídeos, minha gente. Chegou um Pix hoje. Quem ajuda, eu coloco o nome na tela. Um abraço aos amigos da Raica Autopeças, marcando presença. Sempre aqui no canal, incentivando o nosso trabalho. Chegou outro Pix aqui, gente. Aqui eu não estou conseguindo abrir. Eu vou colocar agradecendo no próximo vídeo. Tá beleza? Bom, gente. Vamos a algumas informações. Empresário revela sondagens, mas afirma que desejo de Jordan é seguir no esporte. Goleiro é o terceiro na lista de preferências. Então, não foi só o Náutico que está querendo o Jordan ou outros times. Agora, goleiro é o seguinte, minha gente. É o cara se transformar num eterno reserva ou arriscar e jogar. Sair da zona de conforto. Então, eu se fosse goleiro, ah, porque o cara tem que pensar financeiramente. Acredita em si? Vai para outro time titular, meu velho. Vai aparecer. É assim. Se arriscando é que ganha dinheiro. Ah, o Wellington, mas vai cumprir o contrato como terceiro goleiro recebendo em dia. Eu não sei. Eu arriscaria para jogar. O cara fica escondido. O jogador, goleiro principalmente. Na tela. O Midtland aceitou a proposta do Corinthians por Charles de 1,3 milhão de euros, cerca de 7,5 milhões de reais. E agora discute forma de pagamento com o timão. A vontade do volante pesou. O jogador conversou com a diretoria do time dinamarquês e deixou claro o desejo de retornar ao Brasil. Grande contratação aí do Corinthians para o restante da temporada. O Corinthians que está lascado também. Eita, o time também não engrena. Na tela. Olha, CBF detalhou algumas rodadas da Série C, da Série B, da Série A. Renato Barros publicou o seguinte. Tabela detalhada da 13ª, 14ª e 15ª rodadas da Série C. Náutico e Figueirense no domingo 14. Náutico e Atletique numa segunda 22. E Sampaio e Náutico num sábado às 17 horas. Eita, rapaz. Eu fico imaginando essa defesa do Náutico com pimenta, marcando pimentinha. Aliás, pimentinha botou para lascar no Atletique na última rodada aí. Pintou miséria com a defesa do Atletique. Rapaz, olha, eu vou colocar porque é muito engraçado, gente. 0x0, Fluminense e Vitória, 44 minutos. E a equipe da transmissão P da vida com 0x0. Eis que o Vitória desce para o ataque. Gol do Vitória. Olha só o que aconteceu na transmissão. 44, 44. Um empate péssimo para o Fluminense. JK. Pô, JK, parece que está jogando de brincadeira, JK. E vem o Vitória, pelo amor de não. Aí não, aí é pecado demais. Vem o Vitória. Está lá com o Janderson, tentou a jogadinha, passou no meio de dois. Passou novamente por mais um. Olha o perigo, lançou. E azedou a maionese. Azedou a maionese. É gol do Vitória, os 44. Gol do Vitória, Janderson. Senhoras, eu peço desculpa pelo termo que eu vou usar, chulo. Eu peço desculpa. Senhoras, por favor, crianças, saiam da sala. Vou contar até três saiam. Um, dois, três. O Fluminense é um time de pau mole. Não vai conseguir nada. Rigorosamente nada. É um time sem tesão, sem vontade. É um time que não tem ereção. Entendeu? Não dá prazer nem pra ele, nem pra companheira ou pro companheiro. É um time horroroso. Tavam reclamando porque tinha um pão com manteiga pra comer. Aí tiraram o pão com manteiga e ficou sem nada. Eu toco a bola pra você, você devolve a bola pra mim deixando o seu comentário aqui no canal WA Repórter. Se puder colaborar, este repórter agradece de coração o QR Code ao Pix e o endereço do Pix está aqui na tela. Ah, empurra o dedo no like. Empurra o dedo no like pra impulsionar o nosso canal. Saúde acima de tudo.